sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, programa conversando sobre a mediunidade. Olá amigos ouvintes, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós, através das ondas queridas da Rádio Rio de Janeiro, conversando sobre a mediunidade. Nesse período de recolhimento, com certeza de recolhimento mesmo, a gente está analisando as páginas, as mensagens do capítulo 31, que é o nosso querido codificador, denominou como dissertações espíritas. E analisamos algumas mensagens sobre o espiritismo, sobre os médiuns, sobre as reuniões espíritas, e agora estamos vendo as comunicações apócrifas. Como falamos no último programa, são aquelas comunicações que não têm relação, entre o que é falado, o nome que é assinado. E a questão de Kardec, a questão da doutrina, não é nem o nome que é assinado, é o conteúdo que a mensagem traz. Ontem mesmo, o meu marido recebeu, por uma das redes sociais, uma mensagem que tinha a assinatura de doutor Bizerra de Menezes. independente do médium, não vou citar o médium. E aí ele virou e falou assim, o médium tal é confiável? Aí eu falei assim, Heber, por favor, lê a mensagem. Lê a mensagem para mim. E aí ele leu a mensagem. E aí, eu falei, observa só, é justamente, não tem nada aí que seja contrário ao aconselhamento de doutor Bizerra de Menezes, que era uma mensagem que falava sobre esse período da pandemia, mas ele falava da grande imunização que a gente tem através da mente, né? Através de uma postura mental saudável, através da boa leitura, das boas atitudes, através da oração. Então, vamos lá, meus amigos, sendo de doutor Bizerra de Menezes ou não, mas ali é uma mensagem que para muita gente, para muitos de nós, ou para todos nós, ela tem uma relevância. Porque quantas vezes a gente é acometido pela indignação diante do noticiário? Quantas vezes uma notícia falsa balança a nossa estrutura? Quantas vezes até a gente se reveste da má vontade diante daquele parente, diante daquele conhecido, diante daquele vizinho, diante daquela criatura em que você está na rua porque precisa estar, você vai à rua e aí daqui a pouco o outro está sem máscara, o outro passa perto, às vezes até o outro ironiza a sua postura, de distanciamento, tudo isso. Olha só. E na verdade, essas atitudes todas, elas fragilizam o nosso sistema imunológico. E o doutor Bizerra, então, na mensagem assinada por ele, ele fala dessa vigilância e desse estado de oração, que não precisa você estar parado no lugar orando, mas essa atitude de acordo com o padrão cristão. E aí eu pergunto, meus amigos, esta, este procedimento, este aconselhamento desmerece a figura de doutor Bizerra de Menezes? É claro que não. Então, a gente acata a mensagem, percebemos, a gente acata a mensagem. Ah, mas foi ele mesmo? Ou foi alguém da falange dele? É a questão do bem. É a questão do bem. Ele pode vir através de quem for, mas é esse crivo de análise, de bom senso, que o nosso codificador recomenda para todos nós. Aliás, a doutrina espírita recomenda para todos nós. Como falamos, aquele fã de espírita de Erasto. É melhor rejeitar 99 verdades a aceitar uma única mentira. E, nesse momento, vamos ver a mensagem 30, a trigésima mensagem dessas comunicações apócrifas. Então, a mensagem é a seguinte. Meus filhos, nosso mundo material e o mundo espiritual, que ainda bem poucos conhecem, formam como que dois pratos da balança perpétua. Até aqui, nossas religiões, nossas leis, nossos costumes e nossas paixões têm feito descer tanto o prato do mal para elevar o do bem, que se tem visto o mal reinar soberano na terra. Há séculos, é sempre a mesma queixa que sai da boca do homem. E a conclusão fatal é a injustiça de Deus. Há até aqueles que chegam à negação da existência de Deus. Verdes tudo aqui e nada lá. Verdes o supérfluo que choca a necessidade, o ouro que brilha junto da lama. Todos os contrastes mais chocantes que deveriam vos provar vossa dupla natureza. De onde virá isto? De quem é a falta? Eis o que deve ser procurado, com tranquilidade e imparcialidade. Quando se deseja sinceramente encontrar um bom remédio, acham-no. Pois bem, apesar desse domínio do mal sobre o bem, por vossa própria culpa, porque não vejo o resto seguir direto a linha traçada por Deus. Verdes as estações se desarrumarem, os calores e os frios se chocarem inconsideradamente, desculpe, os calores e os frios se chocarem inconsideravelmente, a luz do sol esquecesse de iluminar a terra, a terra esquecer no seu seio, os grãos que o homem ali depositou? Verdes a cessação dos milagres, dos mil milagres perpétuos que se produzem sobre os vossos olhos, desde o nascimento do arbusto até o nascimento da criança, do homem futuro? Mas do lado de Deus, tudo vai bem, tudo vai mal diante do homem. Qual o remédio para isso? É muito simples, aproximar-se de Deus, amarem-se, unirem-se, entenderem-se e seguir tranquilamente a estrada cujos marcos se vem com os olhos da fé e da consciência. Vicente de Paulo. E aí, gente, observa só, essa mensagem que Kardec nos fala, essa comunicação, foi obtida no mesmo grupo, mas quanta diferença da precedente, não apenas pelas ideias, mas também pelo estilo. Tudo nela é justo, profundo, sensato e certamente Vicente de Paulo, não a desaprovaria. É por isso que lhe pode ser atribuída sem receio. Então, vocês lembram, meus irmãos, da mensagem da semana passada, em que ele falava da criação do mundo, a criação perpétua, né? É um prazer perpétuo para Deus e que a gente do mundo, a gente se conhece apenas uma pequena fração, né? E a gente que tem irmãos que vivem em outra latitude e que o homem não chegou a penetrar. E por que que aconteceu isso, né? Essa situação? É porque Deus não queria que a gente chegasse até lá, a esses lugares ignorados, para a gente não propagar as mais instituições, as mais leis, as nossas mais ações e a existência. Então, havia, né? Quer dizer, uma parte da humanidade escondida, escondida por Deus, para não ser contaminada pelas nossas atitudes, pelas nossas instituições. E uma complicação de ideia, uma verbosidade, que a gente começa a ler alguma coisa e daqui a pouco a gente está perdido ali. A gente não sabe como começou. Agora essa, gente, ele vem falando do mundo material e o mundo espiritual, né? Ele vem falando de uma coisa verdadeira, que é o mal, a balança do mal pesa mais. Pesa mais até porque a gente dedica muito tempo, muita atenção às coisas mais. Já percebemos? Como é que o mal é motivo do nosso comentário, do nosso medo, da nossa aflição? A gente é, é investiga mais, eu quero saber se isso é verdade mesmo e a gente vai investigar. Então, por isso a balança do mal pesa mais sim, né? E aí, ele vem dizendo, olha só o Vicente de Paulo, um espírito caridoso, né? Um espírito, assim, respeitador da necessidade humana. Então, nesse momento aqui, ele vai entendendo essa dificuldade que a gente tem, porque são as queixas. Por que é que a gente se queixa? Pela dificuldade de compreensão dos acontecimentos, sejam os pessoais, os individuais, quanto os coletivos. A queixa é isso. E essa queixa, na verdade, é o quê? É uma conclusão fatal da injustiça de Deus. Sabe aquela questão? Por que comigo? Como é que pode Deus deixar acontecer uma coisa dessa? Essa pandemia veio para desorganizar tudo. Ela veio para causar uma bagunça na vida de todo mundo. Olha só quanta gente desempregada, quanta gente passando fome. Então, quando eu falo isto, embora eu não, muitas vezes eu tenho coragem de expressar, mas eu estou falando assim, aonde é que estavam os espíritos responsáveis pelas sociedades? será que eles existem mesmo? Eu começo a colocar essa dificuldade. Será que existe anjo guardião mesmo? Se existisse, eu estaria passando por essa dificuldade que eu estou passando hoje? É isso, gente. Então, na verdade, né, quando eu me queixo, quando eu valorizo mal, no fundo, no fundo, embora eu não diga, porque é feio, eu muitas vezes tenho medo, mas eu estou questionando a justiça divina. Eu estou questionando a bondade, a solicitude, a providência divina. É este o meu grande questionamento. E aí, ele está dizendo assim, né? E aqueles até que chegam à negação da existência de Deus. A gente não vê isso, gente? Não vê isso? A negação, vê. Se existisse Deus, o mal não estaria ocorrendo. Aí, ele fala, veja estudo, aqui e nada lá. O que ele está querendo dizer com isso, gente? É esta visão materialista que nos leva a uma análise imediatista, precipitada. A visão materialista não nos deixa ver a anterioridade dos fatos. E aí, se eu não vejo as causas, eu só vejo aquele fato, eu ignoro essa relação de causa e efeito que existe em tudo na natureza, menos na vida humana. Eu não tenho aquilo que Jesus falou, os olhos para ver, os ouvidos para escutar, o coração para sentir. Me falta isso. E aí, ele fala, né? Aí, a gente começa a ver o supérfluo que choca a necessidade. Não é isso que a gente vê. O ouro que brilha junto da lama. Os contrastes mais chocantes. E ele diz, estes contrastes mais chocantes deveriam nos provar a nossa dupla natureza. Se há um Deus, se há esse contraste todo, então, não é possível que isso seja aqui e agora. Não é possível, meu Deus do céu, que a vida vá ser desse, é desse jeito, é regida assim. Então, ele fala, que que dupla natureza é essa? Nós somos espíritos usando a vida material. Se somos espíritos e a vida espiritual antecede a vida material, então tem uma causa. Se não tem nessa existência, gente, haverá numa outra. E se Deus é justo, o fato de eu estar passando por essa dificuldade é a justiça que está ocorrendo. É o conceito que está ocorrendo. Então, ele fala, né? De onde virá isto? De quem há falta? Eis o que deve ser procurado com tranquilidade e imparcialidade. E quase sempre a gente não quer, porque é o efeito espelho, não é isso? É o efeito espelho, gente. Eu começo a procurar essa causa, né? E aí, se eu for com imparcialidade, eu falo assim, meu Deus do céu, é como diz a música do Alan, né? Sou meu próprio espinho. Ih, eu não quero ser meu próprio espinho, não. Eu quero que o espinho esteja no terreno do outro e que voou para o meu lado, por uma fatalidade, né? A dificuldade, gente, de assumir responsabilidades prova a imaturidade da gente. Eu estou lembrando agora do filho de uma amiga querida do trabalho e ele, agora já está um rapaz, mas ele era pequenininho. E naquele momento, ela era professora e ele tinha o espaço, né? Ela colocou um espaço no quadro, no quarto, um espaço que ele poderia arriscar. Uma lousa, né? Que ele poderia, um quadro, que ele poderia arriscar a situação toda. E ela colocou ali para quê? Até para dar limites, né? Então, para ele começar a aprender o que ele poderia arriscar e a outra parte, não. Era um espaço bem grande. E naquele dia, ela chegou e encontrou uma outra parte arriscada. E ele, então, chega com aquele carinho e fala assim, meu filho, meu filhinho, quem foi, você sabe quem foi que riscou aquele lado de lá, aquele lado ali? Aí ele fez, né? Que sim, com a cabeça, afirmativo. E assim, bom, né? Menos menos mal. Aí ela fala assim, diz para mim quem foi. Aí ele falou assim, ele apontou para a mão e falou assim, foi a mão que fez. Olha só, gente, foi a mão que fez. Aí ela, já assim, né? Com conhecimento, não só pedagógico, mas o conhecimento espírita, percebendo a argúcia daquela espírita, ela falou assim, então, eu vou dar uma tarefa a você. E ele ficou todo feliz. Já que você descobriu quem foi, você foi o detetive, vai ter uma tarefa. E ele já regalou o olho, né? Você faz sim, você vai falar para a mão que fez, que ela tem que limpar, para limpar. E aí, ó, eu já vou te dar direitinho para você, para você entregar para a mão, para a mão limpar. E ela saiu, né? E quando ela chegou, estava tudo limpo e ele com grande bico, fez um bico. E a gente, muitas vezes, tem esse comportamento infantil, né? Ah, eu não tive sorte. Foi azar que me deu. Afinal de contas, são essas pessoas que existem na minha vida. É esse lugar que eu moro, é esse salário que eu ganho, é isso, é aquilo, é aquilo outro, essa fragilidade, esse meu corpo, esse meu fígado, é uma coisa horrorosa. Como se o fígado não fosse meu, né? Qualquer coisinha que eu como, pronto, ele já fica assim. Ah, essa minha cabeça não aprende nada mesmo, não adianta nem eu perder tempo para ler, que eu leio e embolo tudo, não aprendo nada. Olha só, gente. Então, quando ele fala, né? Que a gente não percebe isso, isso é uma imaturidade. E se a gente quiser achar, muito lindo isso, gente. Se eu quiser sinceramente encontrar o bom remédio, eu vou achar. Porque Jesus não falou? Buscai e acharei, batei e a porta se abrirá, pedi e obterei. Então, é isso, se eu quiser, se eu quiser mesmo, é que a nossa vontade, como diz Leão Deni, é muitas vezes frágil, é um querer que qualquer ventinho leva. E aí ele fala, pois bem, apesar deste domínio do mal sobre o bem por vossa culpa, por que não vedes o resto seguir direto a linha traçada por Deus? Porque assim, né? Será que nesse momento que a gente está vivendo, de pandemia, tudo isso, é só coisa feia que existe? A gente está vendo a própria natureza, está exuberante, né? É tapivara saindo e até dando mergulhinho no mar, não é isso? São os animais chegando, o vegetal, a vegetação está assim, belíssima. Aquelas grandes ondas de poluição, a gente não vê, a gente consegue já ver um céu tranquilo, quem mora e consegue ver as montanhas, consegue ver assim, é o verdinho, está tudo muito interessante, porque a gente não está poluindo. Então, a linha traçada por Deus é da beleza, é da natureza, é do progresso, é do bem. Se nós fazemos parte da natureza, a linha traçada para cada um de nós é a da beleza, é do progresso, é o da verdade, é do bem. Se essa linha não está sendo seguida, a questão é Deus ou a questão é nossa? E ainda tem a outra situação, a misericórdia de Deus, ela é tão generosa, ela é tão, é grandiosa, esse amor é tão grande, que mesmo eu querendo sair fora da linha, eu tenho chance de a qualquer momento que eu quiser, encontrar o bom remédio e me colocar na linha novamente. E aí ele vai falando das estações, né? Os calores e os frios se chocarem inconsideravelmente, embora eu sei que tem gente que fala assim, ué, está acontecendo isso, está acontecendo por quê? Porque a gente está interferindo no processo natural, não é? O sol esquecer de iluminar a terra, até esquecer os grãos que se depositou e as grandes nem deposita, mas acontece nascendo, né? Eu agora nesse período, eu tenho usado os tomates e esses tomates assim, foram tantos que eu fiz até molho de tomate e até congelei, sabe? Uma quantidade enorme que um vizinho jogando os tomates cereja, né? Caíram umas sementinhas, a quantidade de tomate que nasceu, ele não deu conta. Então ele me trouxe um saque enorme e eu fiz muitos, muitos potes, doei também alguns potes e tudo. Então, olha só, a terra, ela não deixa de cumprir a sua tarefa, a semente chega, às vezes até não sendo tão cuidada, mas ela floresce, ela frutifica. Vamos pensar na nossa vida o que é que a gente está fazendo com as nossas sementes. E ele fala o próprio homem, né? Desde o nascimento do arbusto até o da criança, que é o homem no futuro. E aí ele diz, do lado de Deus tudo vai bem, mas do lado do homem, nem sempre, né? Muita vez vai mal. Qual o remédio para isto? E aí ele fala lindamente, é muito simples. Olha que remédio. Aproximar-se de Deus, amarem-se e unirem-se, entenderem-se a seguir tranquilamente. A estrada cujos marcos se vêm com os olhos da fé e da consciência. E quando Kardec fala aqui na nota, que foi recebido no mesmo grupo, é para a gente não ter essa ideia, assim, a vida até corporativa, né? Ah, o grupo tal não é confiável porque tem um médio assim, assim, assim. Não é um médio, né? Na verdade, é a natureza de cada médium atrair nos espíritos. E o médium também não achar que porque ele é do grupo tal ou qual, que ele está salvo de qualquer investida, de qualquer situação de mistificação. O tempo pede de cuidado, o tempo médium único é um tempo de cuidado, de vigilância, de respeito, de oração, de recolhimento, para que a gente possa exercer com fidelidade uma tarefa que, por misericórdia, o Senhor colocou em nossas mãos. Muita paz a todos. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.